No vídeo de hoje eu vou falar sobre a qualidade das páginas do Facebook que ficam caindo porque os clientes ficam falando que o produto ainda não chegou ou que a qualidade é ruim eu vou estar falando que isso afeta absurdamente a performance do seu criativo, da sua campanha lá no Facebook então vocês tem que ficar ligado no que vocês podem fazer para prevenir que sua página não caia e também se suas páginas ficarem caídas, o Facebook vai derrubar sua conta então bora para o vídeo que eu vou explicar tudo Fala galera, Rafael Martins aqui com mais um vídeo para vocês e hoje vai ser pauleiro, um vídeo muito pedido por vocês lá no meu inbox no Instagram sobre a qualidade da página, então eu vou destrinchar tudo para vocês eu vou falar o que eu acho que está acontecendo, o que eu vejo que está acontecendo na verdade então se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu comentário aqui, se inscreve no canal, deixe seu like porque eu sorteio uma pessoa aqui dos comentários todo mês para ganhar minha mentoria gratuita e basta comentar e eu sorteio lá no meu Instagram, então me segue, Rafael Martins Econ e tamo junto, tá? Vamos lá então, qualidade da página o Facebook tem cada vez ficado o que? Mais esperto e cara, isso é muito bom, porque só os profissionais vão ficar só as pessoas que trabalham de forma certa, de forma íntegra e com ética que vão ficar no jogo, tá? e aí eles introduziram a qualidade da página, e o que é essa qualidade? o Facebook faz, ele pega todo mundo que comprou e através do Pixel, ele sabe quem comprou e ele manda uma pesquisa para essa pessoa e aparece lá no feed dele deu tudo certo com sua compra, o que aconteceu? aí fale aqui o que você achou já recebeu o produto? aí tem umas perguntinhas lá e a pessoa pode ir perguntando ali e fazendo a enquete e aí o que acontece? se muitas pessoas receberem isso e o produto ainda não chegou, foi mal atendido seja o que for a qualidade da sua página geralmente começa em 4 e vai caindo, e quando chega no 2 ela toma penalidade, tá? abaixo de 2, desculpa abaixo de 2 ela toma penalidade e aí pode ser uma semana, duas semanas tem penalidade que é 6 semanas é um mês 6 semanas, igual eu estava falando é... então, assim uma hora ou outra é difícil você tomar uma penalidade permanente uma penalidade permanente é raro isso acontecer geralmente sua página vai ficar 1, 2 meses aí o que você vai ter que fazer? trocar de página aí você tem que trocar todas as campanhas fazer um regaço lá e é ruim, isso é ruim então, algumas dicas para vocês, tá? primeiro, seja muito claro no tempo de entrega, tá? para os seus clientes que isso vai, lá na hora dele escolher o frete coloca especificamente ali o tempo que vai demorar a estimativa porque as pessoas, cara, ficam ansiosas para receber e se você já falou para ela se você já programou ela a entender que o tempo de entrega vai ser aquilo show de bola ela não vai reclamar tanto pode reclamar? pode segunda coisa você tem que ter um suporte top de linha tá? hoje uma das coisas que está mais acontecendo no mundo inteiro o suporte está cada vez ficando mais essencial para as empresas as empresas que têm o suporte de qualidade estão cada vez mais tomando a frente o mercado de outras empresas que não dão suporte então, suporte ao cliente é absurdamente importante, tá? importantíssimo e isso vai melhorar tudo melhora o boca a boca melhora a experiência do cliente melhora a qualidade da sua página melhora tudo terceiro é você ir lá em tem uma configuração que você consegue programar o tempo de entrega que demora para levar os seus produtos a chegarem isso eu já testei aqui não ajuda muito, tá? não ajuda muito mas você pode tentar mas aqui nos testes assim não consegui ver muitas diferenças tem muita gente tentando burlar esse sistema de você fazer as perguntas ali é cara é difícil porque olha só o que acontece o facebook faz uma coisa aí tenta um monte de gente burlar o sistema eles fazem o que? então vamos fazer uma mudança aí altera aí isso aqui cai aí você tem que fazer um outro sistema aí cai então fica aquele jogo por que que não a gente já não trabalha certo de forma que a gente não precisa fazer hack nenhum para ficar fazendo essas coisas é o que eu recomendo tá? eu não estou fazendo hack nenhum eu estou fazendo só o básico o simples que é o que funciona tá? é então eu já falei três coisas aí para você melhorar e a quarta sacada é o seguinte tá? e essa daqui é top então já escuta aí é e comece a aplicar separe o instagram do facebook tá? eles não estão fazendo essas pesquisas lá no instagram isso está acontecendo mais no ecossistema do facebook vou dar um exemplo eu estou vendendo um produto é esse mouse aqui e esse mouse está vendendo só no instagram tá? então é separa as campanhas coloca facebook para facebook instagram para instagram porque se acontecer alguma coisa para sua página depois você só vai ter que trocar uma parte das campanhas tá? é então fica muito melhor para você aí assim você vai ter que fazer mais uma campanha é só duplicar e mudar o posicionamento é mas está funcionando muito aqui então e outra coisa importante instagram é instagram facebook é facebook o criativo no instagram é totalmente diferente do criativo do facebook então eu até vou fazer uma aula aqui no canal para vocês tá? a diferença entre os dois porque eu vejo muita gente errando nisso e às vezes o produto vende mais no instagram mas ele está de um jeito do facebook e que ele não está tendo uma performance muito boa no instagram vai estar vendendo mas podia estar bem melhor porque vocês estão tentando juntar facebook e instagram e eles são coisas diferentes são públicos diferentes são jeitos de chamar atenção diferente é o facebook tem muito mais recursos do que o instagram tá? para você ter noção então fica com isso aí na cabeça é um vídeo rápido e curto qualidade da página essencial ah rafael eu tomei penalidade o que eu faço? troca a página é a única coisa espera a sua página reviver é para você continuar anunciando tá? então eu recomendaria isso daí eu estou fazendo muito o que? eu deixo o remarketing para a minha página da loja principal mesmo e eu deixo porque a pessoa entra na minha loja e aí eu rodo o remarketing lá e as outras páginas eu rodo páginas diferentes tá? tipo um grupo de facebook e tá funcionando muito bem bora pra cima e tamo junto qualquer coisa chama aí nós no comentário deixe seu comentário e bora pra cima tchau 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 tchau